Queremos pensar em Deus. Deus é um pensamento. Deus é uma ideia. Mas a sua referência é algo que transcende o pensamento. Ele existe além da existência. Além da categoria de ser ou não ser. Ele existe ou não? Nem existe, nem não existe. Qualquer Deus, qualquer mitologia ou qualquer religião são verdadeiros nesse sentido. Assim como uma metáfora do mistério humano e cósmico. Quem pensa que sabe, não sabe. Quem sabe que não sabe, este sim sabe. Há uma velha história que ainda é válida. A história da busca. Da busca espiritual. Que serve para encontrar aquela coisa interior que você basicamente é. Todos os símbolos da mitologia se referem a você. Você renasceu? Você morreu para a sua natureza animal e voltou à vida como uma encarnação humana? Na sua mais profunda identidade, você é Deus. Você é um com um ser transcendental. Joseph Campbell foi um sujeito foda. Isso que eu acabei de ler para vocês é uma introdução de um dos documentários que tem no poder do mito. Eu não me lembro qual deles. Acho que é mais que as da eternidade, que seria o último. Mas enfim, vocês acham isso fácil, vocês que são jovens aí. Vocês acham isso fácil hoje em dia na internet. Fica entrando e saindo do ar no YouTube, por exemplo. Porque tem questão de direito autoral ainda. Mas no Vimeu deve ser mais tranquilo de encontrar. De qualquer forma, eu tento botar aqui embaixo algum link que ainda funcione. De qualquer forma, isso aqui eu acho que já está esgotado. Você não acha mais nas lojas. Mas isso aqui você consegue encontrar. Que é basicamente a mesma coisa, só que em livro. É da editora Pallas Atena, O Poder do Mito, onde o Joseph Campbell deu uma entrevista para o Bill Moyers. Para quem não sabe também, o Campbell, ainda vou falar muito dele aqui no canal, como já falei no meu blog. Mas o Campbell foi o cara que, digamos assim, inspirou o Star Wars. Certo? Porque o George Lucas era amigão dele. Inclusive, aqueles vídeos ali que eu mostrei, que estão aqui, o texto aqui, eles foram gravados no Rancho Skywalker, né? Que era propriedade do George Lucas. E o que eu tenho a falar mais sobre Campbell, sobre Deus e mitologia? Bem, no vídeo passado, reflexões número 1, né? O Fé e Razão. Pode ter gente teísta, assim, que ficou meio chateada de eu falar que Deus é um velho barbudo sentado lá no trono no céu, X-Men e tal. Mas, na verdade, essa é uma visão superficial de Deus, né? Eu acho que a maioria dos religiosos, mesmo os eclesiásticos, os seguidores de igreja, como eu mencionei, a maioria tem uma visão mais profunda desse Deus, né? Mesmo que seja um Deus pessoal. Então, pra mim, é aprofundar um pouco mais isso. Pra mesmo que você, que não acredita, ou mesmo que você é panteísta, não acredita no Deus pessoal, possa entender um pouco melhor que nem sempre a visão de Deus é tão superficial, né? Então, eu pensei em falar sobre uma coisa que Campbell também fala muito, que é das visões de Deus que são agrupadas entre... Basicamente, ele divide entre o Oriente e o Ocidente, tá? Então, enquanto no Ocidente, onde a gente tá mais acostumado, a gente tem uma visão de Deus assim, é uma fonte, né? Porque é a fonte de tudo. Ou seja, é alguém, uma força, alguma coisa que criou tudo que existe e depois se ausentou ou ficou lá no céu ou tá em algum lugar cuidando de tudo. Certo? Isso remonta mais a uma visão, por exemplo, de Odin, que é um cara que fica lá no reino dele e só os corvos de Odin que voam, veem como é que tá o mundo e contam pra ele o que tá acontecendo. Então, ele meio que administra as coisas. Ele não tá no mundo. Ele tá fora do mundo, administrando o mundo. Isso também é uma visão de fonte. Ou seja, é a fonte do que existe. Deus é a fonte de tudo que existe. Então, ele tá lá e a gente tá aqui. Tem muitos gnósticos que até acham que o mundo é uma coisa ruim e Deus que seria o bom. Então, você tem que sair deste mundo pra alcançar a Deus. Eu já não tenho uma visão muito assim. Eu prefiro o que Jesus disse no Evangelho de Tomé, que é um dos apócrifos, que ele fala que o reino de Deus está espalhado sobre a terra, mas os homens não vêm. Então, eu acho que tudo, na verdade, é sagrado. E aí, nesse ponto, a gente tá chegando um pouco mais pra versão oriental da coisa, que é Deus visto como energia. Então, Deus está espalhado sobre tudo. Deus é yin e yang. Deus são as forças da natureza. Deus é tudo. Entre eu e essa câmera, e mais próximo do meu olho do que eu mesmo, quer dizer, tá mais perto de mim do que o meu próprio olho, tá Deus. Por quê? Porque Deus está em tudo. A gente nunca está longe e nem fora de Deus, né? Como se fosse o próprio espaço-tempo. Coisa que eu falei também já no vídeo lá, pro Conhecimentos da Humanidade, que eu falei sobre o todo e o nada, né? Mais ou menos uma visão mais panteísta de Deus, que Ele seria tudo. Espinosa falava que é a substância que não pode criar a si mesma, né? Então, eu não vou voltar muito nisso, porque eu já falei lá. Mas o que eu poderia complementar é que vocês devem ter percebido que a visão de Deus, assim, como energia, ela é bem mais impessoal do que a visão de Deus como fonte, né? Tem muitos mitos de criação, não é só o cristão, né? Onde você tem um Deus que cria deuses e depois se ausenta, certo? Você pode pegar até nos orixás, né? Você dizem que não precisa fazer oferenda pra Olorum, por exemplo. Quem não conhece muito nem sabe quem é Olorum. Olorum seria o Deus criador dos próprios orixás. Então, acima de Oxalá está Olorum. Então, você pode fazer oferenda pra Ogum, pra Oxalá, pra Iemanjá, certo? Mas pra Olorum você não precisa fazer oferenda, sabe por quê? Porque Olorum é tudo. Então, não faz o menor sentido você pegar uma parte de Olorum e entregar pra ele, certo? Rumi até fala, né? Rumi é um poeta sufi persa, que eu já traduzi também. Ele fala que a única coisa que você poderia dar pra Deus é um espelho pra ele olhar pra si mesmo e se lembrar de você de vez em quando. Porque você é uma parte dele, certo? É até uma coisa meio poética de lidar com isso. Bom, então essa é a visão do Deus que cria as coisas e depois se ausenta e tá fazendo alguma coisa em quem sabe o quê. Então, geralmente as mitologias tratam dessa forma. Aconteceu no cristianismo, assim, é muito de ter uma mistura de Javé, que era um Deus mais tribal, né? Que era um Deus que era o pai do pai, ou seja, era quase como um culto aos antepassados. Então, ele era aquele cara que cuidava daquela tribo. Ele era um judeu mais antigo, já tinha morrido, então virou uma espécie de Deus. E quando eles chegam na Babilônia, que eles acham o conceito de El, que é o Deus cósmico que criou a tudo, então eles misturam as duas coisas. Aí cria o Deus do Antigo Testamento, que é uma coisa meio confusa. Mas tem coisas profundas e tem coisas não muito profundas. É difícil julgar, na verdade, né? Quer dizer, eu acho que quando você vai estudar a mitologia, que você vai estudar o caminho espiritual, você tem que entender como as coisas foram se formando. Então, é perfeitamente possível, para uma pessoa que não tem uma concepção cósmica de Deus, ter uma relação tão profunda com esse Deus pessoal, que ela vai ter uma espiritualidade muito elevada, de qualquer forma. Entendeu? Quem sou eu para julgar, certo? Eu vejo muita gente fazendo caridade por aí. Eu vejo a Igreja Cristolândia. É Cristolândia? É. A Igreja Batista, lá no meio da Cracolândia. Então, o pessoal lá, provavelmente, o Evangelho, provavelmente, tem uma visão de um Deus pessoal. Eles fazem muito mais caridade do que eu. Eles ajudam, realmente, as pessoas. Estão lá no meio do inferno, de certa forma. Eles estão ajudando os caras lá da Cracolândia. Então, quem sou eu para julgar, certo? Eles têm uma visão de Deus diferente da minha, mas ainda é uma coisa muito profunda e é uma coisa que cria frutos. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses tipos de julgamento, né? Bem, vocês podem achar que essa discussão entre Deus pessoal, Deus em pessoal, é uma coisa moderna, uma coisa mais... desde o advento da ciência, onde o ateismo tomou mais força e tal. Mas, na verdade, pelo menos há dois mil anos atrás, a gente teve o Bhagavad Gita, que é um resumo de boa parte do que se acreditava na Índia Antiga e a parte do Mahabharata, que é um dos épicos do hinduísmo. Quando a gente fala em hinduísmo, na verdade, a gente está agrupando uma série de crenças lá da Índia, que é mais fácil de chamar de hinduísmo, mas, na verdade, são uma cacetada de crenças diferentes. Só que eles respeitam muito o Bhagavad Gita, de qualquer forma. Para mim, é o livro mais importante, o livro mais iluminador que eu já li, por isso que eu também traduzi ele. Essa aqui é a minha tradução, publicada pelo Clube de Autores. Clube de Autores, vocês podem achar em e-book, na Amazon também, pelo preço de um café, ou menos do que um café. Eu traduzi, na verdade, da tradução clássica do inglês do Sir Edwin Arnold, e que também é a versão usada pela Bhagavad Gita Society nos Estados Unidos. Então, eu vou pegar só aqui o capítulo 12. É uma página, é só essa página aqui do capítulo 12. Início do capítulo 12. O caminho da devoção. No Bhagavad Gita tem um diálogo entre Arjuna e Krishna. Depois, quando eu falar mais do livro especificamente, eu posso explicar melhor. Mas, basicamente, Arjuna seria o herói, seria a gente, né? E Krishna seria a divindade, seria o mestre dele, certo? E Krishna seria Deus, de certa forma, também. Arjuna perguntou, daqueles devotos que desejam alcançar o seu refúgio, qual deles são os melhores yogis? Ou seja, aqueles que estão seguindo melhor o caminho espiritual. Os que meditam e se conectam ao seu aspecto pessoal e manifesto, ou aqueles que focam a sua mente em seu aspecto universal e sem forma definida? Ou seja, eles já estavam aqui há dois mil anos atrás, pelo menos, discutindo entre Deus pessoal e Deus em pessoal, tá? Lorde Krishna disse, Considero os melhores yogis aqueles que me amam como um aspecto pessoal, com intimidade e familiaridade, pois esses terão maior facilidade em me imaginar ao seu lado. Desculpa. No entanto, aqueles que me amam como um absoluto, inefável, onipresente, indiviso, manifestado, não somente numa pessoa, mas em todo o universo, infinito e eterno, o Uno em tudo, se eles mantêm o seu ânimo inabalado em todas as circunstâncias da vida, e se respeitam todos os seres e colaboram para o bem-estar da sua vizinhança, se são capazes de compreender que a minha substância preencha tudo o que há, foi ou virá ser, eles também alcançarão o meu refúgio, ó príncipe. O caminho para a autorrealização é muito mais árduo para aqueles que me imaginam como um absoluto e sem forma definida, pois que a concepção do que é eterno e infinito é algo muito complexo para uma mente finita que viaja junto ao fluxo do tempo. Então ele basicamente está dizendo aqui, o Cristian está dizendo aqui, pô, se você é pantrista, você está fudido, né? Porque você vai ter uma concepção de Deus tão complexa, então, além da sua capacidade de compreensão, que você não vai ter uma relação que você poderia ter com ele se você considerasse ele um Deus pessoal. Então, de repente o pessoal da Cristolândia está sendo até mais feliz do que eu com o Deus pessoal dele, certo? Mas a gente tem que seguir o nosso coração que está determinado para o nosso caminho, né? E eu realmente, para ser bem sincero, eu sou mais panteísta mesmo, mas eu consigo entender até quem não acredita como quem acredita, como já falei no primeiro vídeo, certo? Então, é bem melhor quando você entende o que uma pessoa quer dizer com a palavra Deus. É melhor você começar uma conversa sobre Deus assim, o que é Deus para você, certo? Porque se você falar em Deus, Deus, assim, pode ser tanta coisa, como a gente viu aqui, né? Isso aqui eram sábios hindus de dois mil anos atrás com uma concepção de Deus. E eles tinham também o Deus pessoal deles, mas era, de repente, um cara com a pele azul, que ficava dançando. Não é um velhinho com barba branca sentado no trono. Eu estou brincando aqui, certo? Tudo isso são concepções superficiais, a gente sabe que quem acredita mesmo tem uma relação com Deus, mais ou menos como, de repente, um cientista tem com a natureza, ou um astrônomo tem com as estrelas, sabe? Como Carl Sagan tinha com o cosmos, certo? É disso que a gente está falando, de coisa profunda, coisa que cria sentido para a vida, certo? As pessoas têm que buscar sentido para a vida, ou pelo menos ter uma experiência de estarem vivos. E ela encontra essa experiência de estar vivo através disso, através da própria alma e a sua conexão com o que transcende esse mundo. Para finalizar isso de Deus em pessoal, eu vou citar mais uma conversa que eu tive em rede social, dessa vez já era o Facebook mesmo, apesar de que era uma pessoa que eu já conhecia desde o Orkut. Eu vou chamar ele de Wolf, é um dos apelidos dele, é um cara mais velho do que eu, é um professor, já está aposentado, e ele conversa muito com os alunos, certo? É um pessoa muito legal, ateu, tá? Uma menina, mandou uma mensagem para ele, assim, Professor, acho que estou apaixonada. O quão fodido eu estou? Essa era a pergunta. E ele respondeu assim, você já está no céu e não sabe, você está vivendo a coisa mais maravilhosa que tem na vida, que te preenche de sentido, e que é o amor. E aí eu entrei nessa conversa, que eu achei bem interessante o que ele falou, eu entrei nessa conversa falando assim, poxa, e se Deus fosse amor? E ele responde assim, como ele é mais ateu assim, ele pensa assim, não, mas a gente não tem como amar a Deus, porque seria uma relação meio platônica, porque você não tem como amar uma coisa que não é material, não sei o que lá. Aí eu falei assim, não, mas imaginamos que ele seja energia, como os orientais falam, o que eu estava citando aqui no início, energia, ele seja o amor mesmo, Deus seja amor, Deus seja o nosso amor, imagina isso, que beleza que seria, né? É uma forma de ver a coisa. E aí, a gente chegou num acordo assim, a gente pode ser ateu para muita coisa, mas ai, ai de quem é ateu para o amor, certo? Então vamos terminando por aqui, esse segundo vídeo, eu queria lembrar também, claro, que eu comecei com essa história de fazer vídeo para o YouTube, muito, quase 100% por conta do canal Conhecimentos da Humanidade, que eu acompanhei desde o início, que é apresentado pelo Bruno Lanaro e o Léo Lousada, tá? Então muito obrigado a vocês dois, principalmente ao Bruno, né? Porque o Bruno me dá umas dicas assim, de gravação e tudo mais, ele também edita vídeo, me deu umas dicas de edição de vídeo, também queria mandar um beijo para o pessoal que é padrinho, que eu também sou um dos padrinhos, e aí também me perguntaram qual a periodicidade de que vão ter meus vídeos, eu não sei, eu estou pensando em manter no mínimo dois vídeos por mês e no máximo quatro, certo? E como eu comecei a gravar numa terça-feira, assim, meio que deu na telha de fazer naquele dia, então eu vou tentar manter toda terça-feira, certo? Não sei se vai ser toda terça-feira ou se vai ser duas terças-feiras do mês, se forem duas do mês, teoricamente seria de 15 em 15 dias. Eu espero que eu consiga manter isso, assim, de início, não vou acabar com o meu blog por causa disso, mas obviamente eu acho que eu vou estar escrevendo menos no meu blog, eu acho que isso é uma coisa natural que vai acontecer, eu já estava imaginando isso há muito tempo, há muitos meses atrás já, porque é uma tendência natural das pessoas não estarem mais acompanhando tanto texto em blog e estarem acompanhando muito mais vídeos. E eu não acho isso de tudo mal, porque assim, se você não quer ler meu blog mas quer ver meus vídeos, mas se por acaso você também quer comprar esse livro, por exemplo, já está ótimo, é muito melhor você ler esse livro do que ler 100, 200 textos do meu blog, você vai aprender muito mais com esse livro, tá? Então, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo, muito obrigado e até a próxima. e até a próxima.